A notícia divulgada do jeito que o povo gosta, o comentário, a denúncia de forma direta. Nesse momento aqui no anoteamento Porto Seguro, o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho com sua comitiva, a secretária Denise Mascarenha dando início em mais uma unidade de saúde em Feira de Santana. Na realidade essas unidades que nós estamos fazendo são construções novas dentro do padrão que o Ministério da Saúde preconiza para que a gente possa sair das casas alugadas e oferecer o melhor instalação desse equipamento público, que é a unidade de saúde que nós estamos nesse momento dando início às obras. Essa unidade aqui, qual o tamanho dela para atender quantas pessoas aqui, secretário? Elas são duas equipes, é tipo dois. É a unidade básica que tem a estratégia de saúde da família e aí ela pode comportar as duas equipes. Isso é PSF. PSF. São quantas unidades hoje aqui nessa área aqui, Feira 9, Rua 9, Rua Nova, Feira 9, aqui expansão, são quantas áreas? No Feira 9 nós temos cinco, Rua Nova nós não temos ainda como estratégia de saúde da família. Nós temos a policlínica e uma unidade básica daquele modelo antigo, convencional, que tem os três médicos em horário marcado. Secretária, a respeito do grande projeto lá da Mangabeira? Nós estamos só aguardando que até o momento não for liberado os recursos do Ministério da Saúde para comprar o equipamento. Mas o que comporta a Secretaria e a Prefeitura nós estamos adiantando, está muito bem adiantada a obra. De conclusão agora infelizmente até o momento nós não tivemos liberado os recursos para a aquisição de equipamento. Nós temos as policlínicas que é, digamos assim, é o intermediário de uma UPA. Só que uma UPA ela tem uma classificação mais avançada, no sentido que existe alguns exames tecnológicos, onde nós usamos, mais do que uma policlínica. Mas ela também é unidade de pronto atendimento e não unidade de internação. Vocês também pretendem desafogar os hospitais Dom Pedro, Clédio de Tandrade, Caras de Saúde, com mais uma UPA que vai construir ao lado do Dom Pedro de Alcântara. Como é que está o andamento, secretária? É, nós estamos ainda terminando os processos todos a nível de Ministério da Saúde, mas com certeza será mais uma UPA, fortalecendo mais o que a gente já vem fazendo nas policlínicas, né? Que as policlínicas nós fazemos mais de 50 mil atendimentos e isso realmente reflete dentro das emergências hospitalares. Só que elas fazem parte de um pronto atendimento e não de uma internação. Então, na realidade, é um pronto atendimento que depois nós temos que ter leitos realmente para que possa desafogar e realmente internar esses pacientes que assim têm necessidade. E a respeito das campanhas que estão sendo feitas agora pela Secretaria de Saúde no município de Feira de Santana? É, nós temos várias campanhas, né? Agora iniciamos a campanha do HPV, que é a vacina até dia 10 de abril, para as medidas de 11 a 13 anos e sempre estamos. A próxima vai ser a multivacinação, depois a questão do combate à dengue, que na realidade é o controle da dengue. Nós não paramos, são ações ininterruptas e assim vai. A saúde é algo dinâmico, algo macro e que sempre vai estar sendo uma atividade para ser feita, afinal, a nossa população precisa desse acolhimento. Na sua primeira gestão, você acabou com o sofrimento do povo daqui, da zona rural, do povo das cidades aqui do interior da Bahia, que era o atendimento, a marcação de consulta para o Salvador, que era feito e tão bem feito pela Secretaria do município de Feira de Santana, na sua administração, que implantou, acabando o sofrimento do povo do interior da Bahia. O que é que você pretende fazer para voltar de novo à normalidade de quando você montou esse programa que está sendo dificultado agora pelo prefeito de Salvador, a SEMINEP? Na realidade, eu não vejo dificuldade nenhuma na questão do prefeito, porque isso aí não é o prefeito, na realidade. Isso são modelos de gestão, a nível que nós temos portarias a cumprir. São portarias federais que nós temos que começar a regionalização, realmente, cada um a fazer a sua regulação. Feira também está fazendo isso. Feira está regulando verdadeiramente os municípios que fazem parte da nossa pactuação. Porque o que é que nós vemos? Municípios que não fazem parte nem da micro, nem da macro região de Feira de Santana, utilizando os serviços de Feira de Santana. Então, realmente, nós estamos fechando, nós estamos regulando. Por quê? Porque assim a gente consegue assistir um pouco. Fechou as portas para a Feira de Santana, segundo informações chegadas lá. Como é que é? Compactuação é que tem que se fazer, Adelino? Pactuação? Não, não. Não fechou a porta. Ele está regulando o que é realmente para ser regulado. Tudo tem que ser através de regulação. Não tenho tido dificuldade para levar as pessoas do qual nós pactuamos com Salvador. Então, eu desconheço isso de estar sendo fechadas as portas, porque só vai para Salvador aquilo que é regulado e que é pactuado com o município de Feira. Caldeirão, 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 Paulão.